Querido Romã e Amigo Nã, Está é momento para o debochão de dia. Contento com o bota de nossa companhia. Nós dá-se uma palavra de oração. Tata, Senhor, que gosto de nossa experiência de poder amar o tata. Que tranquilidade e confiança está dando a nós. Tata, está para escrever com o dor de lo que o uem de todo o vencer, do de essa aqui e todo o esclavizar. Tata, a ave, nós decidimos tomar tempo para o Papa Cubo, para o Papa pedir nos debilidades e obstáculos, para confesar nos picar nos secretos, Senhor. Nós confesar nos inústices e, Senhor, nós aceitarmos a liberação com Cristo Jesus durante a nós. E, por meio de graça, nós darmos esta plena de fé, para ser uma vitória de Cristo. Tata, Santo, que nós estamos todos os dias de novo, de novo, de novo, de estimar a Cristo Jesus. Obrigado por ter conosco e perdonar-nos nosso agradecimento. E, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra leza foi de Amato Tiena Titula, Lobo Recebi Poder. Skirbi, do Di Alan White. Ave, 4 de februari. Tema, participante nan de e naturaleza divino. Pa sombra, pa medio di e saque nan, ela donna a nos su promesa nan precioso e maravioso. Co pa medio di nan, posso por abir a participante din e naturaleza divino. Ya que posso escapa, fode e corrupción cutin de mundo, pa causa di paixão. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Un cristian sano ta un cutin Cristo forma denje, esperanza di gloria. E cristian aqui, stima e verdad, pureza e santidad. E elo manifestar vitalidad espiritual, teniendo amor pa e palabra di Dios, e elo busca comunion ku esnan ku ta biba de harmonia ku e palabra. Di e manera aki, e por gara cada rayo di luz ku Dios a comunica nanan, ku ta revela a Cristo, e ta si e mas valioso pa e alma. Esun ku ti un fe solido, lo descubri ku Cristo ta ebida di e alma, e ku Cristo ta denje, manera un fuente di agua ku ta brota pa bida eterno. E et ingoso di someter cada forza di e alma na obediencia di su Señor. Espiritu Santo ku su influencia ku ta donna bida, sem porta tenne un alma assina den e amor di Dios. Na e cristian awardo skirbi, grazia e paz se ea multiplicar na bozo den e conocemento di Dios e di Jesus no Señor. Como ku su poder divino, aduna nus turcos ku ta pertenece na bida e santidad. Dodi e conocemento verdadero di Esun, ku a yamanos pa medio di su mens gloria e excelencia. Pasoma pa medio di Esakinan, ela aduna nus su promesa nan precioso e maravioso, ku pa medio di Nang, bozo por abira participante den e naturaleza divino, ya ku bozo ascapa fo di e corrupcion kutin de mundo pa causa di paxion. Awor, pa emesso motivo akitambe, haciendo turdiligensya, anya di na bozo fe virtud, in na bozo virtud conocemento, in na bozo conocemento dominio propio, in na bozo dominio propio, perseverancia, in na bozo perseverancia, santidad, in na bozo santidad, cariño fraternal, in na bozo cariño fraternal, amor. Pasoma si e calidad na akita den bozo, ita aumentando, na lo no laga bozo queda inutil, ni sin fruta den e conocemento verdadero di no senyor jesucristo. Pasoma esun ku ta falta e calidad na akita, ta ciego, of nota miraleu, e alubida e purificacion di su picanan di antes. Pensei, rumanan, sea ainda mas diligente pata sigur, cuta el ayama y ascoge bozo. Pasoma tan tenko bozo ta practica, e cosna akita, bozo lo no trompeca nunca. Pasoma di emanera akita, e entrada den e reino eterno di no senyor y salvador jesucristo, lo wado proveje abundantemente na bozo. Dos pedro nan kapitulo uno, versículo dos te ku jesun. Querido oyente, corda, mayangu ti un cita ku dios, y ku nos. Te mayangu dios ke.